Essa iniciativa vem a partir da nossa demanda, enquanto comunidade tradicional e extrativista, pela falta ou ausência da própria informação nos nossos territórios, que estão nos rincões da Amazônia, no meio das florestas, nos rios, nos territórios onde essas informações não chegam. Então, o processo de fazer capacitação de agentes multiplicadores é a esperança de que a informação vai chegar lá. Porque nós entendemos que a saúde tem relação com a questão também preventiva. Então, daí essa grande importância, porque em muitos locais onde profissionais da área da saúde não vão conseguir chegar, mas nós estamos no nosso território, nós estamos nas nossas comunidades. E podemos também ser esse agente de multiplicação da informação.